E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, pode parecer brincadeira, mas a mídia e os políticos estão tentando transformar o Brasil na República das Cuecas. E vocês vão entender mais sobre isso quando nós comentarmos sobre a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos e todas as narrativas que a imprensa está tentando emplacar. Coisas sem pé e nem cabeça. E também quando nós comentarmos sobre 2022, porque agora é oficial, o MBL e o PT selaram um pacto de amizade. E quem também apareceu saindo do armário, perdeu a vergonha na cara, foi o general Santos Cruz, aquele, o amiguíssimo de Sérgio Moro e do pessoal do Antagonista. Vejam só, ele estava fazendo uma live com lideranças peitistas. Sim, o general que inclusive estava sendo cotado para ser o vice do Lula em 2022. Uma notícia que a gente vai comentar também, que eu acho que vai deixar vocês animados, é que o STJ resolveu que o governador do Amazonas é réu. Sim, parece que comprar respiradores numa loja de vinhos não foi a melhor das ideias. Já falando nessa questão de corrupção, em períodos de pandemia, algo que a CPI nunca quis olhar, bom, a CPI segue do mesmo jeito, só que Renan Calheiros resolveu postergar a apresentação do relatório, porque agora novas coisas apareceram e eles já estão pensando em convocar o filho de Bolsonaro. Não é o Carlos, não é Eduardo, não é o Flávio, é o Renan, o 04. O que foi que o Renan fez? O Randolph Rodrigues inclusive fala que ele já praticou um crime. E eu também quero comentar com vocês sobre liberdade, fake news, o projeto de lei de Bolsonaro e mais algumas coisas do judiciário brasileiro. E vamos começar aqui já com a viagem de Bolsonaro. E sabe aquela célebre frase, famosíssima, uma imagem vale mais do que mil palavras? Pois bem, aqui nós temos, talvez não imagem, né? Temos emojis, aquele emoji que vale realmente várias e várias palavras. Aí vem Bolsonaro ontem, numa boa, coloca o emojizinho de uma pizza, um copo de refrigerante, possivelmente, à noite, e um legalzinho. Aí vem um dos mamateiros, né? O Cláudio Dantas, coloca um cara com a máscara, tentando esconder talvez a cara feia, uma seringa, talvez ele esteja o quê? Recomendando que Bolsonaro use Botox. Ele acha que ele gostou do resultado nele. Pedindo SOS, aí eu já não sei o que é. Talvez seja assim, ajuda. Pô, me ajuda, o Maynard tá sempre me passando pra trás. Até hoje, ele não deixou que eu me tornasse sócio da parada, né? Ainda tô só como funcionário. E depois botou alguma coisa assim que eu não entendi. Menino jogando a lata no lixo. E Bolsonaro deu aquela resposta curta e grossa. Queima, queima, queima. Queima ou não queima? Queima. Fogo nele. Fogo nele. A Anitta diz, ó. Tá errado. É assim, bonorinho. Faltou colocar, né? O donuts. A rosquinha. Todo mundo entendeu. Brincadeiras à parte, gente. As coisas no Brasil, sabe? Assim, eu sinto que às vezes as pessoas perderam o pudor, perderam qualquer respeito, perderam qualquer senso de realidade nesse país. E eu quero mostrar pra vocês, tava aqui procurando o celular pra mostrar o áudio, que as coisas estão tão absurdas, que você pega um jornalista mais antigo, como o Boris Casoy, e ele fica assim, sem palavras pra descrever a atuação da imprensa nacional. Vocês estão vendo que Bolsonaro está nos Estados Unidos, e tinha lá pessoas protestando contra Bolsonaro. A imprensa faz soar como se fosse, sabe? Uma mega manifestação contrária que Bolsonaro está sendo assim escurraçado em Nova Iorque. Quero mostrar pra vocês palavras do próprio Boris Casoy. Olha só isso daqui. Olha só. Olha só isso daqui. Olha só. 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 Isso é manifestação. Isso é manifestação. Olha só. Queria mostrar o vídeo, mas não sei se dá pra passar o vídeo do Boris Casoy. Mas dá pra mostrar pra vocês outra mega manifestação contra Bolsonaro. Bolsonaro. Isso aqui o Bolsonaro colocou, filmou e colocou nas suas redes sociais, lá no seu Facebook. Mostra aqui pra vocês. Vamos acompanhar juntos. Hatsuki coloca. Hatsuki coloca o protesto contra Bolsonaro. Cinco da imprensa, sete manifestantes. Ah, e tem a batucada. Vejam só. Dez pessoas aqui, fazendo o escarcel. É uma pessoa que está fora de si. E logicamente que a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui em Nova York. Que também não é verdade. Estão vendo que não é verdade. Em Nova York. Esse bando que está aqui podia... Esse bando nem sabe o que está falando ali. Está protestando. De jeito nenhum país socialista. Não aqui nos Estados Unidos. Não tem ninguém. É só continuar. Você tem um apoio de muita gente. Não existe a gente. Tem sete pessoas e cinco da imprensa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, sete pessoas e uma não temos mais imprensa do que manifestantes. É, aqui agora chegou um monte, ó, um, dois, três, acho que não é ninguém aqui, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aqui acho que tem um caso escondido, onze, então já cotei onze. Tem mais imprensa do que pessoas, sete pessoas, sete pessoas. Mega manifestação contra Bolsonaro, Bolsonaro está fugindo, fugindo. Essa é a imprensa brasileira, não tem mais nenhum pudor, mais nenhum respeito. Se sete pessoas já é algo que não dá pra levar a sério, e o que falar disso daqui? Eduardo Bolsonaro, que está em Nova Iorque, na comitiva do pai, um gênero, segundo jornalistas livres. Decidiu ir às compras na Apple Store da 5ª Avenida, uma das lojas mais famosas do planeta. Foi vaiado, veja o vídeo. Vamos ver o vídeo? Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, pegou o telefone, gravou e fez isso. Deixa eu ver aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, porque esse aqui também saiu no jornal O Globo. Sei que a Bela Megali compartilhou. Olha só. Bancado pelo meu, seu, nosso dinheiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está em Nova Iorque, na comitiva do pai, foi às compras. Foi vaiado, além de chamado de vergonha brasileira, né, postó. Canta, é conta, né, o Anselmo Góes. Virou matéria da Globo, um vídeo de uma pessoa vaiando Eduardo Bolsonaro. Uma pessoa. E o Lula. Como é que, sabe, ai, não, porque a imprensa está sendo atacada, ai, blá, 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 esses bolsominions, tudo mais. A Elisa aqui traz outro vídeo de Bolsonaro, ele foi almoçar ontem na churrascaria. Ela fala o seguinte, ó, narrativa. Ai, que vexame. Bolsonaro almoçou no puxadinho na churrascaria Fogo de Chão em Nova Iorque, porque ele não está imunizado. Realidade. Bolsonaro continua sem se imunizar e sendo bem recebido por onde passa. Isso a imprensa não mostra. A CEO dá fogo no chão e funcionários. Olha só. Olha a felicidade. Obrigada. A gente está aqui com parte dos gaúchos dos Estados Unidos, trabalhando aqui no toco de chão. A gente sabe que no fundo eles têm uma saudade enorme pelo Brasil, mas trabalha aqui agora e traz o nome da nossa página para cá. Para todos vocês que estão aqui, meus cumprimentos, meu muito obrigado e continuamos acreditando em nosso querido Brasil. Um abraço a todos aí. Obrigado. Sendo bem recebido, recebendo carinho, recebendo presentes, sabe? Salva de palmas. Isso a imprensa não tem nenhum interesse. Nenhum interesse. Nenhum interesse. Hoje em dia, assim, não existe mais necessidade de reportar fatos jornalísticos. Hoje em dia, o único interesse das pessoas é colocar suas narrativas à frente, né? Essa aqui é a matéria do Globo. Opa, cadê? Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a matéria do Globo original. O Globo política. Anselmo Góes, Eduardo Bolsonaro, é vaiado em Apple Store de Nova York. Você vê isso daí, você pensa o quê? Meu Deus, o cara está sendo escorraçado. Uma pessoa gravou um vídeo. Como levar essa imprensa a sério? Mas a gente vai chegar na República das Cuecas. Mas vejam só. Aí vem o Zé de Abril. Ir para Nova York e comer na fogo de chão é digno de um imbecil. O que tem de mais nisso daí? Eu acho que é uma coisa irresponsável. Porque Bolsonaro ficou internado exatamente por comer demais num rodízio de churrasco. Eu fico imaginando o médico de Bolsonaro vendo a cena, né? Meu Deus do céu. Esse cara não tem nada na cabeça, né? Deve ter tomado uma Coca-Cola depois para digerir e depois não ficar com o estômago preso. Lá e depois você fica doente. Ah, estou doente de novo, né? Bolsonaro não tem jeito. É incontrolável. Graças a Deus, pelo menos, ele diz que ele é imorrível, né? O que tem a ver isso daqui? E segue lá. Perfil verificado. Nada acontece com José de Seu. Mesmo, inclusive, após os ataques que ele desferiu contra o Atabatama do Amaral, né? De esquerda. Ah, eu falei para vocês. A República das Cuecas. Guilherme Amado. Guilherme Amado. Ele, o jornalista que só tira foto assim, dessa matéria. Ministro do Turismo, diz que aparente doleira era cueca. Perdi peso. Comitivo acompanha Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. A cueca do ministro virou notícia. A cueca do ministro virou notícia. É a fiscal de cueca. É o verdadeiro manja... Não fala o nome, né? É o manja. O manjador. Ele manja. Ele manja. Sabe o que ele está manjando, né? Ele manja do pacote. O manja berinjela. O Guilherme Amado. E aí você vê aqui, né? A imprensa perdeu todo o pudor. Todo, todo, todo. Não tem mais nenhum respeito por nada. O Alexandre Borges, que era um grande crítico da CNN. Que era um grande crítico, né? De todo o que o... De toda essa ideologia globalista. Esse poder que era implantado de baixo para cima. Uma invasão vertical bárbara. Contra a população comum. Agora. Agora que foi contratado pela CNN, tudo mudou. Lula quer regular a imprensa. Isso é verdade. Bolsonaro aceita sociais. As motivações na prática são as mesmas. Bolsonaro quer regular as redes sociais. Dono liberdade. É isso. Garantir a liberdade é regular. O cara não tem mais nenhum senso mais de nada. Nada, sabe? Ele perdeu a humanidade. O Felipe Trelli ainda diz, ó. Um quer menos liberdade de imprensa. Outro quer mais liberdade nas redes sociais. E você sabe disso. Não há um nome para isso que seja publicável. Vou deixar para a imaginação de vocês. Também não tenho, né? Aqui o nome, ó. É isso aí que o Alexandre Borges... É assim que você fala. Ao contrário do que diz Lula, o PT não tem projeto pronto de regulação da mídia. Aí a matéria lá do bastidor fala que eles conversaram com os petistas e tudo mais, que concordaram que é preciso debater formas de diminuir a desinformação nas redes sociais e na internet. Tradução. Reduzir a capacidade que a direita tem de mostrar alguns fatos que a imprensa não mostra. Como, por exemplo, Bolsonaro sendo bem recebido. Com o cuidado para não resvalar em censura. Censura é você fazer algo que vai prejudicar os amigos do Lula. Você tem que fazer algo que só vai prejudicar as pessoas da direita. Mas que, para isso, é preciso antes apresentar um projeto pronto com ideias que sirvam de partida do debate com a sociedade civil. O momento escolhido pelo presidente é ruim, dizem petistas. Ao falar em regulação da mídia de forma tão genérica, juntando com sua mágoa pelo que considera ter sido um golpe arquitetado pela Lava Jato e comprado pela imprensa para que não disputasse as eleições de 2018, o Lula, avaliam correligionários, causa mais ruído do que ajuda na tentativa do PT de recompor relações. Aí a matéria foi atualizada. O PT viu, ligou para falar o seguinte. A assessoria do ex-presidente informou que o projeto que o Lula se referiu, lá na entrevista que fez lá em Salvador, na verdade, era o projeto do ex-ministro Franklin Martins da Secretaria de Comunicação Social. O projeto de 2010 que a Dilma não levou para frente. E aí eu estava olhando as coisas um tempo atrás, porque a gente, vou comentar o vídeo de hoje aí sobre o Wilson Lima, governador do Amazonas, e esse corte essa matéria, ó. 2 de maio de 2021. Lula convida Franklin para cuidar das redes sociais de sua campanha. O cara que quer calar vozes, né? Regular a mídia, a internet, é o cara que está fazendo a campanha de comunicação do Lula, cuidando das redes sociais do Lulinha. Tá todo mundo junto. E aí, vejam só. Enquanto o Lula querendo censurar tudo, olha como a gente sempre tá falando em liberdade. E eu quero fazer um comentário com vocês daqui a pouco. Lá vem a Folha de São Paulo, imitando a Veja, né, quem assistiu o vídeo ontem, e coloca o seguinte. Lira elogia Bolsonaro por envio de projeto de fake news ao Congresso e defende que inconforte todos. Que projeto de fake news? Que projeto de fake news? Bolsonaro não enviou nenhum projeto de fake news. Isso é uma mentira. Bolsonaro enviou um projeto que altera o marco civil da internet. Só isso. Não tem nenhum projeto sobre fake news. Não tem nada. Nada. E por que a Folha de São Paulo colocou a foto do Lira assim? O que é que tem a ver com o Lira assim, ó? Parecendo que tá escondendo com vergonha, com algo. Qual a necessidade disso? Vocês sabem. Eles atuam em todos os campos, atuam no imaginário. As matérias da imprensa não é pra lhe informar. São matérias pra você, sabe, despertar sentimentos no interlocutor. Só e somente só. Só e somente só. Então, pra você ler e entender, você tem que tá assim, já com um certo filtro ligado e entender o que se passa. Se você não tem o conhecimento do que é esse projeto de lei, você vai ler e você não vai entender nada. Só com a Folha de São Paulo você não vai chegar a uma solução final. E diz, ó, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou nessa segunda que foi correta a decisão do governo de enfiar como projeto de lei texto da medida provisória que limitava a remoção de conteúdos em redes sociais e diz que a proposta vai passar pelo crivo do Congresso. Menos mal, no primeiro parágrafo, já tirou essa maluquice de fake news. Lira falou a jornalistas ao chegar à Câmara e comentou a decisão de Jair Bolsonaro de enviar ao Congresso o projeto que, diferentemente da MP, não tem efeito imediato e só passa a valer após aprovação por Câmara e Senado e depois de sancionado pelo presidente. Ele fala o seguinte, ó, o caminho correto é sempre projeto de lei. Já disse isso várias vezes. Fiz esse apelo na lei do mandante. Diz, quando se manda um projeto de lei que não tem vigência imediata, que o Congresso pode discutir, alterar, modificar, é muito mais palatável. Ele lembrou que a discussão sobre fake news já ocorre há um tempo no Congresso. Segundo o Lira, diferentemente da MP, o projeto vai passar por todo o crivo da Casa, da Câmara e do Senado. O que, basicamente, tem como resultado final que ele não vai pra frente, né? A esquerda não vai deixar. A esquerda vai desidratar, vai colocar emenda, vai fazer aquele caos. O Lira afirmou que a discussão vai servir até de incentivo para que a comissão, que já se debruça sobre esse tema, já há alguns meses, possa terminar seu trabalho com mais profundidade. O que é que é interessante isso daqui? Avisando. A CPMI da fake news vai voltar. Assim, não tem mais o que achar. É uma certeza. A CPMI da fake news vai voltar. Quando? Quando acabar a CPI da pandemia, porque, por regra, pelo regimento, só pode ter uma CPI operando por vez. E, no final, o Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, também defendeu que o debate ocorra no Congresso. A nossa visão, a visão do governo, é que essa questão das plataformas de internet regularem o que pode ou não ser publicado está um quanto desorganizada. Acho que é nada mais justo que o Congresso decida qual a melhor forma disso acontecer. Congresso, Câmara, Congresso, Câmara, Senado. Esse é o grande debate. E, gente, vocês percebem como a gente está comentando de forma recorrente sobre liberdade, fake news, perda de liberdade, 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 liberdade. Todo dia a gente está falando algo que está ligado à liberdade. Todo dia. Todo dia. É porque isso está acontecendo, sim. É porque isso está acontecendo. Só que tem mais um fator bem interessante. Quando você analisa a vida no normal, a gente sabe que um dia tem 24 horas. Vários de nós, acho que quase todos, gostariam de um dia com 30 horas. Vai ser bom. Nada, nada, 25 horas. Uma horinha a mais. Uma hora a mais para você dormir, fazer alguma coisa. E quando a gente olha que o tempo de vida é limitado, as coisas que nós podemos fazer também é limitada. A gente só pode fazer uma determinada quantidade de coisas por dia. E por que eu estou falando isso daí? Venho falando de forma reiterada. A oposição brasileira está tentando, desde o início do ano, travar toda a pauta legislativa do Brasil. Para o Brasil não andar. Não conseguir decolar. A economia travar. Já se sabe que a economia será um dos principais fatores na hora de escolher o voto em 2022. E a oposição está apostando nisso para fazer com que Bolsonaro chegue assim, derretendo nas eleições. Ou seja, eles querem travar o Brasil. Travar o Brasil de dar certo. Eles já viram fazendo isso de várias formas. A CPI da pandemia é um grande exemplo. Fora vários projetos que eles tentam desindatar. Faz isso, faz aquilo outro. Usam aquele famoso kit obstrução. Só que agora, eles também perceberam, e não acham que isso aqui é aleatório, que se você ataca a liberdade, você trava a pauta legislativa do país. Porque quando você começa a ameaçar a liberdade da população, que é um valor tão essencial que a gente não consegue imaginar viver sem liberdade, todo mundo esquece das reformas. Todo mundo esquece sobre todos os projetos que estão acontecendo no país. Não, liberdade. Não podemos perder a nossa liberdade. Tanto que quando você comete um crime, você vai preso. Eles estão utilizando toda essa questão para ajudar no plano de sequestrar a pauta legislativa. Não está andando para frente, porque só se discute liberdade no país. Eles não precisam se preocupar em ficar criando uma nova CPI, fazer isso, fazer aquilo outro, obstruir. Não. Vamos bater na liberdade. Porque o povo vai abraçar isso. É muito mais difícil você conseguir aquele engajamento na hora de você, ah, vamos defender uma reforma, administrativa, tributária, que envolve vários grupos. Um grupo acha, ah, eu estou perdendo muito direito. Outro grupo fala, pô, para mim está bom. Aí aquela discussão não tem apelo popular. Mas quando você fala liberdade, quando vocês veem que prisões extremamente questionáveis são celebradas até pela esquerda, cara, é a coisa perfeita para sequestrar a pauta legislativa do país e fazer que a gente chegue em 2022 sem nada avançar. Por isso que a gente está vendo tantos problemas relacionados à liberdade. É um caminho muito fácil para eles. Se lembra do vídeo de ontem, não vou voltar, nem trouxe a imagem do vídeo de ontem, mas comentamos aí sobre um atlete do Richard Poser. Ele tinha mostrado, tinha trazido alguns links, inclusive do portal da transparência, mostrando que o Alessandro Molon estava contratando alguns serviços aí, bem estranhos, né, de disparo de SMS, comprando anúncios no Facebook, várias coisas que acusam o Bolsonaro de estar fazendo. O Bolsonaro está aí pagando por impulsionamento de mensagens. Foi bem, esse rapaz teve a conta suspensa. Ele teve a conta suspensa. Qual razão? Não sei. Ninguém sabe. Violou as regras. Da comunidade. Que regra são essas? Não sei. Ninguém vai questionar. Um momento estranho, né? Um dia após ele trazer à tona, a altos valores, a conta dele foi derrubada. Tudo normal. Famosa censura do bem. Aí você vê aqui, ó. Paulo Pimenta. Mamata. Mamata. Canal bolsonarista de fake news. É como se fosse mentira do início até o fim, né? Nunca fala a verdade. Terça Livre recebeu quase 200 mil reais de junho de 2020 até o primeiro mês deste ano. Só em publicidade antes de ser excluído. Bom, se você para para analisar. Quando você divide por mês, sabe? Em sete meses. Vai dar uns menos de 30 mil reais. Contando que tem o Alan, o Ítalo, o pessoal da equipe. E eu acho, assim, que não dá para bancar o Terça Livre, né? Acho que não dá para gostar de ninguém com esse valor, né? O ódio que a oposição tem pela liberdade é algo, assim, inacreditável. Inacreditável. Enquanto isso, a Folha de São Paulo, anteontem, a gente falou no vídeo de ontem, tratando a maior normalidade, o PT, né? Aumentar sua equipe de comunicação, impulsionamento de conteúdo e tudo mais. Aí você vê aqui, ó. Poder 360. Comando bolsonarista não convocou atos no domingo e ruas ficaram para MBL. O poder 360 errou ao publicar que a Esplanada teve ato fracassado pró-governo, sem explicar que se tratava de ato espontâneo de poucas pessoas. Aí o Alan diz, ó. O portal errou e tentou acertar usando o termo comando bolsonarista. Esses jornalistas não entendem que é espontâneo, que não é um partido político, mas patriotismo. Quando irão entender algo tão simples? A imprensa é erro. Quando é de direita, é fake news. Tem vezes até coisas que nem são erradas, né? Que a gente se pergunta, tá? Onde é que tá a mentira aqui dessa fala? Aí você vê. O Barroso vai estar participando de uma live com a Associação Brasileira de Imprensa. No encontro serão debatidos temas relacionados às eleições de 2020, como fake news e a segurança das urnas eletrônicas. Eu não vou nem comentar sobre o tema. Não vou nem comentar sobre isso. E o que falar disso daqui? A matéria de baixo foi de ontem. A matéria de cima é do dia 13 de março. Vou até escrever aqui porque ficou pequena. É do dia 13 de março. Ela tá falando que desmentiu. Na matéria do valor, é grande imprensa, né? Do Grupo Globo. Após isenção de impostos federais, 18 estados e distrito federal aumentam ICMS sobre o diesel. Também isento de imposto em duas semanas, o botão de gás terá elevação de tributos estaduais em 12 estados e no distrito federal. Quem que tá mentindo? Os governadores ou a imprensa? Porque aqui é algo assim, lógico, né? Só um dos lados pode estar falando a verdade. Quem que tá falando a verdade isso aqui? Quem que tá mentindo? O problema é quando você é de direita. Aqui, ó. Manda pro teu amigo. Manda pro teu amigo aqui, ó. Manda esse print. Pergunta pro teu amigo isentão. Amigão, quem que tá mentindo aqui? A matéria da Mônica Bergamo, que tá falando dos governadores, ou a matéria do Grupo Globo do dia 13 de março? Quem que tá mentindo? Pergunta pro teu amigo isentão. Que fala, ai, que a gasolina tá 7 reais, tá 7 reais. Deixa ele nervoso. E vejam só. A PGR volta a defender que o Roberto Jefferson tenha o direito de, olha só, prisão domiciliar humanitária. É uma questão de, assim, de ter, sabe, o coração batendo. Batendo. Não sei o que eu tô falando. É a PGR. A PGR voltou a defender nessa segunda que o ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, seja colocado em prisão domiciliar. Ele foi preso preventivamente em 13 de agosto no inquérito das milícias digitais. O parecer foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso do STF. Em um agravo regimental apresentado pela defesa do ex-deputado, a subprocuradora Lindora diz que é necessário reconsiderar a ordem de prisão preventiva em razão da internação do Roberto Jefferson. O cara tá doente. A subprocuradora afirma ainda que a prisão domiciliar é suficiente para garantir a manutenção da ordem pública. Embora os discursos ofensivos devam ser coibidos, o agravante, caso venha a ser submetida à prisão domiciliar, dada a sua fragilidade física e estando sem se comunicar com mídia, via internet ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, não oferecerá risco à sociedade. E olha o final, olha o final. Até porque, suas manifestações nunca ultrapassaram o campo da oratória. São vídeos que eu mesmo repudio, acho que são falas sem pé na cabeça que o Roberto Jefferson faz, não gosto dele, vocês sabem disso. Mas cara, o cara tá doente, pelo amor de Deus. Só deixa o cara ficar em casa, se tratar. Se tratar, ou então deixa internado no hospital. Sabe? Só deixa no hospital. Porque por mais que eu repudie, tudo só tá no campo da fala. Da fala. Nunca fez nada. Aí você vê, mais uma vez, a esquerda pode. Oscar Filho, amiguíssimo, amiguíssimo assim, ó, do Danilo Gentili. Amiguíssimo. Danilo Gentili, do Rogério Vilela, aí o podcast e tudo mais. Quando eu aprendi sobre os nazis, eu pensava, como é que a população, no geral, deixou que isso acontecesse. Hoje em dia, quando um monte de tiozão classifica Bolsonaro de mito, eu entendo o caminho. E olha que naquela época nem existia internet pra se informar. Eu acho que vocês é isso daí. Isso daqui é discurso de ódio? Isso daqui vai ser, vai ter, não vai ter nada. Isso aqui é louvável. Inclusive é capaz de ter impulsionamento. Ela vem imprensa. Essa matéria aqui, eu gostaria uma explicação dos juristas que me seguem. Os advogados aí. Deixa aqui nos comentários. Porque eu não sei o que é isso. Eu não sei. Mas fala o seguinte, ó. Denunciado por preconceito racial, Bolsonaro é o que menos reconheceu quilombos desde 95. E Bolsonaro é contra esse negócio de ficar dando terra pra todo mundo. Quase condenado pelo STF. O que é ser quase condenado? Eu conheço o seguinte, ó. Inocente e condenado. O que é ser quase condenado? Eu não estudei direito. Eu não sei como é essa modalidade jurídica. Eu conheço condenado e inocente. O que é quase condenado? Se alguém puder me explicar nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Mas eu só trouxe essa matéria pra mostrar assim, ó. Isso aqui é a expectativa, né? É o mundo fantasioso da grande mídia. E aqui é a realidade. Pela primeira vez, três diplomatas negros ocupam postos em Washington. Não é Bolsonaro que é preconceituoso? Ah, tá, né? Curioso. 14 anos de governo petista e é a primeira vez, né? Isso acontece. Parem de dividir as pessoas pela cor. São brasileiros competentes representando o Brasil nos Estados Unidos. O que falar disso, né? Tudo bem. E aí, vejam só. Tribunal de Justiça de São Paulo cria o passaporte. Eu não quero entrar no âmbito se isso é certo, se isso é errado e blá 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 e ti, ti, ti. Gente, o que tá me incomodando, já tem muito tempo, acho que incomoda muitas pessoas, é ver que o Ministério Público vem se tornando basicamente um quarto poder. Eles tomam-se decisões que a gente esperava que fosse tomada pelos prefeitos, pelos, sabe, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente da república. Não, a gente decidiu é isso. Não, a gente decidiu é isso. A gente tá decidindo. Mas vocês estão decidindo pelo povo porque... Não, porque a gente tá decidindo. Porque eu estudei muito pra estar aqui. Eu tô falando muito do estudei muito pra estar aqui. Porque não só sou eu que critico, né? A Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo que soltou essa matéria, também soltou essa matéria. Audiências virtuais ampliadas na pandemia viralizam abusos do judiciário. E aí relata um caso de uma mulher que tava lá, num conflito com o ex-marido, que ela disse que o... Não, uma tela falando, né? Que o juiz meio que tava assim, a gente forma grosseira, pede desculpa e tudo mais. E ele fala pra advogado assim, ó, tem que pedir desculpa porque eu não estudei o tanto que eu estudei pra qualquer uma chegar aqui e falar o que ela tá falando. O Poder Judiciário, assim, fala tanto em pesos e contrapesos. Onde está o contrapeso? Onde está o contrapeso? Aqui a gente pode recorrer. Aqui é uma denúncia da Folha de São Paulo. Uma denúncia da Folha de São Paulo. E no Brasil, ainda quando acontece alguma coisa, né, no âmbito aí do jurídico, muitas vezes a pena é o juiz ser afastado, ele perde o cargo, mas ele é aposentado compulsoriamente. Não. A sua punição é você agora vai ser aposentado, vai receber o salário, vai ficar em casa. Não, não pode trabalhar não. Tem que se discutir muito as questões aí que estão envolvendo o Poder Judiciário Brasileiro. E já que a gente tá falando dele, do Poder Judiciário, o STJ, depois de muito tempo, né, aceitou denúncia e governador do Amazonas vira réu por irregularidades em uso de verbas da pandemia. Gente, quanto tempo tem que a PGR, na figura da Lindora, mandou lá o parecer, né, pedindo o indiciamento aí do governador? Quanto tempo isso tem? Meses. Meses. Só agora aconteceu. Aí depois ainda vem alguém falar, aí Bolsonaro não faz nada pra combater a corrupção. Como se Bolsonaro fosse um juiz, né? O STJ aceitou por unanimidade denúncia da PGR e abriu a ação penal contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, transformando-o em réu. Acordo especial, concluindo nessa segunda, serem suficientes os indícios de que o Wilson Lima cometeu crimes com dinheiro destinado ao enfrentamento da pandemia. O colegiado, formado por 12 integrantes, é composto por ministros mais antigos do STJ. Foi unânime. Todos consideraram ele réu. Todos. Todos. 100%. Responderão também ao processo o vice-governador Carlos Almeida, do PTB. Olha só. E ó, ontem, sem querer pegar no pé, mas já pegando, né? Porque o pessoal do PTB adora pegar no meu pé. O pessoal do PTB, inclusive, vem com a narrativa que eu, eu, vocês me assistem diariamente, ó. Eu estou defendendo o Alckmin e o Skaff. Porque eu fiz um comentário lá no Twitter, mostrei pra vocês em vídeo, que eu acho o seguinte, que, na pior das hipóteses, no segundo turno, devemos apoiar o menos pior. Se você tem o Boulos e o PT, pra mim sempre vai ser pior. E eles estão falando que isso daí, na verdade, eu estou já fazendo uma caminha pra ajudar, há um apoio, o Alckmin e o Skaff. Sendo que é o próprio PTB de São Paulo que já está em conversas com o Alckmin. E aí, eu estou falando isso daí porque a Graciele, Graciela, Nienove, algo assim, que é a vice-presidente nacional, tá aí como interina, já que o Roberto Jefferson tá retido, tá recluso. Ninguém falou nada. Ninguém comentou nada. 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 Ninguém fala do que aconteceu na Amazônia. Será que é porque o vice-governador do PTB também tá no meio? Sempre tem que acontecer o problema. Aí, as pessoas comuns jogam a poeira pra cima. Aí vem o PTB pra solucionar. Sempre assim. Ah, a gente vai resolver e tudo mais. E ataca quem levantou o problema. Sempre tem que esperar o problema chegar pro PTB aparecer com a solução. A peça da PGR inclui acusações pelos crimes de dispensa ilegal e direcionamento de contratação do governo, peculato, organização criminosa e embaraço às investigações. Em nota sobre a decisão, Lima afirmou que as acusações não têm fundamento. Ele que nem boca fala o que, amigão. Foi unânime. Doze a zero. E quero relembrar um pouquinho aqui do passado, olha só. Presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, recebe visita de Wilson Lima. Isso foi no dia 30. E ele iria depor mais ou menos lá pro dia 10 de junho. 30 de maio isso daqui. Em 2 de junho, Polícia Federal faz buscas na casa do governo do Amazonas e prende secretário de saúde. Em conversa com governadores, Lula apoiou a ação contra convocações na CPI. Na época que trouxe isso daí, vão chamar o Lima. A Lula falou, opa, vamos entrar em campo aí, ajuda, ajuda. Esse negócio aí de chamar o governador não tá com nada. A CPI é só pra desgastar o governo. Tem que ficar claro que essa CPI não é pra investigar casos de corrupção. Não. É pra investigar o governo e pra desgastar Bolsonaro. Aí você vê, ó. CPI prevê efeito cascata e foco governista esvaziado após o STF livrar governador de prestar depoimento. A matéria da Folha de São Paulo, viu? Foi o STF que não precisa falar se não quiser. Pode ficar quieto. Pode ficar quieto. E a coisa foi tão absurda que um dia depois do dia que ele deveria ir depor... Não, não, você foi no dia 10, foi no dia 11 que o Wilson Lima deveria depor. Mas você vê o seguinte, ó. O governador do Amazonas nem se preocupou em viajar à Brasília para a CPI. A decisão de Rosa Weber se tornou pública às 23h43 de quarta. Lima falaria cedinho na quinta, mas nem o voo se preocupou em providenciar. Nem o voo, nem o voo ele se preocupou em marcar. Porque ele sabia que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E agora, né, 12 a 0. Imagina, gente. Olha tudo que vem acontecendo. Polícia Federal, meses e meses e meses. Onde é que esse cara vai ser afastado? Já tinha que estar fora há muito tempo. Agora, aquele caos que aconteceu na Amazonas, em janeiro, inclusive serviu, né, de base para impulsionar a abertura da CPI. A culpa é de Bolsonaro, não é do Lima. Não é do Lima, é de Bolsonaro. E vejam só. Vamos começar do fim para o começo. Senador apresenta pedido para convocar filho 04 de Bolsonaro. O Alessandro Vieira, cidadania. O que foi que Renanzinho fez? Meu Deus do céu. A justificativa foi porque o Renanzinho havia proferido ameaças contra os parlamentares em uma loja aí de armamentos. É de Airsoft. Aquela aqui, é de vento. Aí você vê, ó. Senador do PT, ele era providência da CPI após ameaças. Diz Jair Renan, ameaças, ameaças. O senador Jair Carvalho do PT de Sergipe irá entrar com a questão de ordem para que a CPI da pandemia se manifeste contra as provocações feitas por Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro. O que foi que teve? Ele postou um vídeo na internet, enquanto visitava o Negolá de Airsoft. A legenda da filmagem estava escrita assim. Alô CPI. Seguindo de risadas. Nós não estamos de brincadeira e não vamos aceitar ameaças veladas. Já chega de molecagem com incitação à violência. É o paladino da justiça. A vida é isso daqui, ó. E mais uma vez, quem foi que emplacou a narrativa? O Sampache. Sempre ele. Aquele que estava no vídeo de ontem sobre aí o fato de Bolsonaro. Foi o mesmo cara que inventou a narrativa que o Bolsonaro não podia comer dentro do restaurante. Foi expulso do restaurante. O mesmo que criou lá exclusivo, o Shadow Gabinete. O Gabinete da sombra de Bolsonaro que ele pegou as lives que estavam no Facebook e falou que era uma descoberta exclusiva. Sempre o Sampache, sempre via Metrópolis. Sempre. Alô CPI. E deu risada. Só isso. Só isso. E esteja preso. Alô CPI. Aí o chegou demagrojador oprimido, né? Quanto tempo até o Randolph Rodrigues tuitar sobre ameaças do filho do presidente? Porque a matéria foi plantada para isso. Cara, eu fico na felicidade. Quando eu vejo que cada vez mais as pessoas estão entendendo como funciona essa relação mídia-políticos. Como a mídia cria as matérias para servir de base jurídica para as ações políticas. Ele postou isso daqui, cinco horas depois, mais ou menos cinco horas depois, ele voltou e fez a segunda postagem. Feito. Alô, alô. Olha o crime. Artigo 4. Constitui crime. Impediu tentar impedir mediante violência. Blá, 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 blá. Olha aí. O Metrópolis levanta e o Randolph vem na cortada. Ah, tá todo mundo ligado como é que funciona. O povo brasileiro, sabe, tá cada dia mais maduro em termos de política. E aí Renan Calheiros, né, falou que agora, olha, o relatório não vai poder apresentar mais. Principalmente agora só a partir do dia 23, porque tem muitos desdobramentos óbvios nos últimos dias. Desdobramento que eu também ainda tô querendo saber. E vejam só. Relator da CPI vai incluir no texto informações sobre a operação de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos. Aí o tempo passa, um tiquinho, né? Operação da PF, na Precisa, não encontra documentos de interesse da CPI. Ai, que triste, né? Que triste. Buscas e apreensões tudo. Uma CPI ordenar buscas e apreensões. Tá. O Brasil não tá bom desse jeito. Tá complicado. Tá complicado. A perseguição tá muito grande. E a Elisa diz, ó, o início de um sonho deu tudo errado. Não existe narrativa que se sustente diante dos fatos. Enquanto existe palco, a CPI do Lula vai adiar e tentar criar um crime onde não existe. Tudo na tentativa de tentar desgastar Bolsonaro. E vejam só. CPI no Senado. E lá no Senado, PT, PSDB, MDB e PDT tentam formar bloco anti-Bolsonaro. Quem tá puxando é o Everton Rocha, pré-candidato da frente do Lula, lá no Maranhão. Ele é do PDT, mas o Lula vai apoiar. É assim, vai ser apoiado tanto pelo Ciro quanto pelo Lula. Está empenhado em formar um blocão anti-Bolsonaro. Na última semana, ele reuniu em sua casa em Brasília 15 senadores do PT, PSDB, MDB, para discutir a união dessas bancadas. O objetivo é barrar os avanços do governo sobre temas comuns e caros a essas legendas. Direitos trabalhistas, ou seja, se lembra que o Pacheco travou a mini-reforma trabalhista, que geraria 3 milhões de empregos? Olha aí, olha aí, olha aí. Defesa da democracia e políticas anti-armamentistas. O senador acredita que será possível fechar posição em outros temas também. Juntas, as legendas têm 32 senadores. Para obter a maioria simples, precisa de 41 parlamentares. Como o Brasil pode dar certo com todas as pessoas jogando contra? A gente vai falando, eles vão travar. O único interesse é desgastar Bolsonaro, é quebrar o país. Quanto mais quebrado estiver o país, quanto mais caro estiver o preço da gasolina, quanto mais difícil estiver para você comer e alimentar os seus filhos, melhor para o Lula, melhor para a frente anti-Bolsonaro. E continuando aqui, governo acumula derrotas no Senado e aliados cobram mais empenho na articulação política. E a matéria é interessante, porque eu não trouxe aqui, ó. A matéria coloca como aliado o Nelsinho Tradi, o primo do Mandetta. Primo do Mandetta, do PSD, do Kassab. Não precisa mais falar que é o Kassab. Fala aqui, ah, você está deixando a desejar. Isso eu concordo. Está deixando a desejar, amigo. Ciro Nogueira, te vira, irmão. Nossa função aqui é exigir um país melhor. A função do Ciro Nogueira é entregar resultado, que até o momento está muito a desejar, né? A relação com o Senado está horrível. Horrível. Nos bastidores, governistas atribuem as dificuldades no Senado a um possível interesse eleitoral do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Ah, vá! Quer dizer que o Pacheco está atrapalhando porque ele está pensando em 2022. Oh, ninguém sabia disso. Eleito com o apoio do Palácio do Planalto, o senador mineiro tem se aproximado do PSD de Kassab, que o quer como candidato a chamar a terceira via em 2022. Aí quando o Brasil não avança, Ah, é culpa de Bolsonaro, é Bolsonaro, colocou o petista na PGR, acabou com a Lava Jato, botou o Mandetta para fora. Não se sustenta esse discurso para quem se informa, para quem sabe o que está acontecendo no país. Ainda diz que no Senado, o MP trabalhista foi rejeitada por ampla margem de votos, 47 contrários e 27 favoráveis. Além disso, os projetos de lei que abrem caminho para privatizar os Correios e reformar o imposto de renda enfrentam crítica dos senadores. Senadores, Otto Alencar, Nelsinho Trade, petistas e a imprensa tratando assim como aliados. Aliados. Otto Alencar e Nelsinho Trade, Primo do Maneto, são aliados do governo. Em qual planeta? Eu não sei. Os aliados são os governistas. O que é que está falando aqui? Governistas. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Aí você vê essa matéria. Brasil vai disputar topo na lista de países com maior inflação de 2021. Alô, Pacheco. Parabéns, irmão. Você está conseguindo. Alô, PT. O Everton Rocha. PSDB. Parabéns, senhores. Vocês estão conseguindo. Vocês estão conseguindo. Parabéns. Parabéns. Manda aí também esse sprint para o Tomigo Zentão. Junta esse com a reforma trabalhista. Com esse daqui. Fala aí, cara. Por isso que você cobra do governo solução e você não encontra. Aí, o teu sete reais da gasolina. Estão jogando contra de propósito para eleger o Lula. Para eleger o Lula. E falando do Lula. República das cuecas. Vamos começar primeiro com o Santos Cruz. Frente Ampla. Santos Cruz, Tarso, Nelson Jobim, Raul Jugman e o Celso Amorim se encontram para defender democracia. Olha, toda vez que o Cruz diz assim, defender democracia, eu sinto assim, falo, vixi, vai dar ruim. Vou, é, é cilada. Bino, é cilada, Bino. Estado Democrático Direito. Bino, cilada. É cilada, Bino. Certeza. Pluralismo. Ixi, se esconde. Corre, vão te pegar. É a primeira vez que lideranças petistas, petistas, lideranças petistas, nossa, chega bem e fala. Petistas se encontram diretamente com o general. General petista, petista. É o Santos Cruz, amiguíssimo de Sérgio Moro, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, tadia Cíndia também lá estrelando no Antagonista na Cruzoé. Será via, né? Ah, e porque foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Tá bom, amigo do petista. Três ex-ministros da Defesa, um ex-ministro da Justiça, o general Carlos Alberto Santos Cruz, se encontraram na sexta-feira, enquanto o país discute a formação de uma frente suprapartidária pelo impeachment de Jair Bolsonaro. O maior expoente entre os militares da chamada terceira via encontrou-se pela primeira vez com lideranças petistas, entre eles, dos ministros Tarso Genro e Celso Amorim. Ainda tava lá o Nelson Jobi, Raul Júgima. O Nelsinho, né? Inclusive, promoveu aquele almoço entre o Lula e o FHC. Só gente bonita. Houve algum espanto na época. O Santos Cruz era visto na esquerda como alguém que representa o bolsonarismo sem Bolsonaro. Um militar que apoia o capitão e compôs seu governo. O tempo passou e a crise se aprofundou. O encontro entre o general e os petistas só foi possível em razão do quadro criado no país por aquele que já é considerado o pior governo de nossa história. E olha só, é considerado do novo ao PSOL. Qual é a diferença do novo pro PSOL? Olha só, o extremo é PSOL e o PT. Ah, mas ambos são da extrema esquerda. Não, quando você fala do novo, quando você fala do partido novo, os extremos são o PSOL e o PT. Por quê? Porque o PSOL é amarelo, o PT é vermelho. Quando você mistura vermelho e amarelo, você tem o laranja. O PSOL fica entre o amarelo do PSOL e o vermelho do PT. Tá ali, no lugarzinho dele. Se fingindo, né, o partido liberal. Olha o tipo de argumento que a matéria traz. É só maluquice. É o cara da gestão da extrema direita guiada por Bolsonaro que embaralhou as cartas da política nacional. A culpa do Santos Cruz virar amigo do Lula é de Bolsonaro. Cara, tudo o que acontece no país, a culpa é de Bolsonaro. Outros enxergam o diálogo com os militares, uma dimensão da democracia e da produção de consensos. Ainda que mínimos. Mas além da questão democrática, há uma questão tática para as forças políticas. Aí eu pensei, cara, pronto, já sei. O jornalista, esse glorioso, vai falar aí, né, sobre todas as movimentações que o PT vinha fazendo para se aproximar e conseguir o apoio dos militares. Não é isso que queria o Santos Cruz para ser o vice. Foi isso que o jornalista falou? Não. Construiu uma frente que impeça ao bolsonarismo a alternativa do golpe, da ditadura e do cancelamento das eleições de 2022. Meu Deus do céu. É por isso que o Santos Cruz se uniu ao Lula. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. E não vem falar que, ai, não me uniu o Lula, não. Se eu estou com os ministros do Lula. Não, eu não gosto do Lula. Não gosto do quê, Santos Cruz? Para, para. Para, rapaz. Santos Cruz reafirmou a necessidade do combate às desigualdades. Comunista. Comunista defende o combate às desigualdades. Pessoas de bem combatem a pobreza. Porque nós somos desiguais. Quem é que quer igualar todo mundo? Criar, né, basicamente uma indústria de produção em massa. Você usar a mídia para todo mundo pensar da mesma forma. Colocar um lado num espiral de silêncio que você nem escuta, você nem ouve falar. É a esquerda. Eles querem a desigualdade. É a esquerda de esquerdista comunista. Tá aí. É o Santos Cruz. É lulista, é lulista, lulista. Perdeu a vergonha na cara. Saiu do armário, pelo menos. Com sua prole sobre múltiplas investigações e à frente de um governo que opera no Congresso por meio do orçamento secreto, O capitão já havia produzido no milagre anterior. A ressurreição do Lula. É Bolsonaro que ressuscitou Lula. Não foi a decisão do Fachin. É o Bolsonaro. Durante o debate de sexta, não se discutiu as eleições de 2022. Olha só. Lula só foi citado, só, só, só foi citado ao lado dos nomes de outros ex-presidentes, como o Sarney, o Collor, o Itama Franco, o FHC, a Dilma, pelo ex-chancelerado Celso Morim, para marcar a diferença entre os governos democráticos e a gestão atual. O governo atual não é democrático. Cara, tem que falar rindo, porque se você for ficar com raiva disso daqui, vai fazer o que, velho? Tem que dar risada. O pessoal tá completamente desconectado da realidade. Ainda tá lá, ó. Jobim fez uma análise sobre como a presença da... A presença da Câmara deve ser. Correu a autoridade dos líderes partidários, tornando o porta-voz do interesse do baixo clero. Pronto. Lira é um criminoso porque ele está escutando o baixo clero. Lira só deveria escutar os bambambos, os caciques partidários. Rapaz, o Lira é um criminoso também, né? Depois criticou o processo de judicialização da política e o presidente da república. Ele é uma desfuncionalidade absoluta. Basta ver os juízos do presidente da república a respeito de diversos temas. E o funcionamento da gestão dos ministérios, que é mera execução de vontade não fundamentada do presidente. Tudo que o Tarcísio constrói, assim, não faz nenhum sentido. É tudo maluquice da cabeça de Bolsonaro. Olha só. Se você é solteiro, procure um parceiro que olhe para você com esse mesmo olhar que o Santos Cruz olha para o Lula. Desse jeitinho, sabe? Desse jeitinho, com amor e carinho. E você vê que o Lula olha assim, meio um esnobe, né? E esse aqui, ó, olhando por dois lados ao mesmo tempo, assim, hum... Estou sentindo um clima aqui no meio. O Luan Esperandio, que é um libertário, fala o seguinte, ó. Guilherme Melo, economista da fundação do PT, defende flexibilizar metas de inflação. Olha só. Fiz o teto de gastos, capitalizar o BNDES, mudar política de preços da Petrobras, expandir gasto fiscal. O PT ainda não aprendeu com os próprios erros que geraram a maior crise do país. Fui lá a entrevista dele no Valor Econômico e me senti em 2014. Isso foi recente. Mas, terceira via. E aqui agora faz todo sentido, gente. A República das Cuecas. Contra Bolsonaro, vice-presidente nacional do PT, admite que partido pode dividir, sim, o palanque com o MBL. Sabe quem é o vice-presidente? José Guimarães. O deputado que aparece lá, né, lá no passado, aquela história do dinheiro da cueca. O dinheiro da cueca. O MBL achou o parceiro ideal, né? O homem da cueca. O vice-presidente nacional do PT, deputado José Guimarães, afirmou que a possibilidade de seu partido dividir palanque com o MBL. Atualmente, Guimarães organiza protesto contra Bolsonaro previsto para o dia 2 de outubro. Desde que seja combinado o jogo, condicionou o petista, o que não pode é nós irmos para uma manifestação para ficar agredindo. O convite seria para participar desde a organização dos atos. É fazer tudo em parceria para ninguém se sentir excluído. Declarou Guimarães em entrevista ao site Poder 360. Lembra que eu falei que o MBL não estava excluído de vez? E o pessoal só estava dando aquele recado assim. Vocês podem compor com a gente com o PT, mas vocês vão ter que se esforçar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, aí tudo pode. Esse é o MBL. O MBL, amigo do PT, selou o pacto de amizade com o PT. O MBL, né? Os cuequeiros. Só faltou agora o Guilherme Amado. Quero ver no palanque. Guilherme Amado, o MBL e José Guimarães. Todos eles com a cueca muito bonita por cima da calça, sabe? Para ser assim algo icônico. Entrar para a história. Um movimento que vai derrubar Jair Messias Bolsonaro. É inacreditável, gente. É inacreditável. Esse é o resumo da nossa política brasileira diária. Por mais que isso aqui possa parecer, às vezes, desanimador, a gente tem que comentar sobre isso. Vocês têm que entender o que realmente se passa no Brasil. Não quero enganar ninguém. Quero assim, cara, é isso que está acontecendo. Enquanto a imprensa traz narrativas, 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 eu quero tentar filtrar no meio das narrativas os verdadeiros fatos. Falar, esses aqui são os fatos. É isso que está acontecendo. Você não concorda? Você discorda? Mostrar essas movimentações políticas, essas pessoas que se dizem a terceira via, pessoas sóbrias, que estão lutando contra o extremo do PT e o extremo do bolsonarismo combatendo os bolsopetistas. Você combate o bolsopetismo se alinhando ao petismo? É isso? É isso aí, homem belli? É isso. Lembre daquela curtida compartilhada. Se inscreve no canal. Se inscreve lá no Telegram, no Instagram, no Twitter. Se torne membro do canal. Estou pensando se vou fazer a live dia 28, que a gente oficialmente completamos dois anos, ou talvez um pouco antes. Estou pensando aí, a gente vai ver sobre isso daí. Quero fazer uma live especial com vocês, algumas mudanças, obviamente para melhor. E estamos planejando aí mais e mais coisas. Por hoje é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui! Fico por aqui.